Música 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 Olá, meu canal é Shikhas Kichan. Você está muito feliz. Então, hoje eu vou fazer uma receita muito especial. Então, vamos ver qual é a minha receita? Bem, hoje eu vou te contar com a qual a cali-kishmish. A cali-kishmish, a qual a draksh. A cali-kishmish, a cali-kishmish. A cali-kishmish, a cali-kishmish. A cali-kishmish, a cali-kishmish. A cali-kishmish, a cali-kishmish. A cali-kishmish, one of the cali-kishmish. A cali-kishmish, a cali-kishmishma people have dip bib seized from his house. So, I took obtokatoum muddi. e unwaste de be ballade muito. Eếu a cali-kishmish e amigos, we cambiaram costa de bealinde. não se tornou muito bom, nós vamos levar a comida para comer. Também, os ingredientes são os ingredientes, eu também coloquei os ingredientes. Eu coloquei os ingredientes, e todos os ingredientes, eu coloquei os ingredientes. Doutor, vocês devem fazer isso aqui. Nós achamos muito esse trabalho na nossa recepia. Nós achamos que isso é um grande corrent. Mas vocês acham que isso é muito fácil de fazer. Eu coloquei em uma panela em uma panela. Quando a panela é um pouco, nós vamos colocar um ingredientes. Doutor, oi, 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 oi. Aqui está muito bom. Vocês devem ter esse corrent. Isso vamos ter em 3-4 minutos para arquecer. Nós não temos muito mais de novo. Agora vocês podem ver que oi, 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 oi. Isso é importante que oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Agora você vê que oi, 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 oi. 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 Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. É normalize-me claro. Nós somentei deixei de conservar. O que é que se eu vou utilizar? Porque as coisas são muito importantes então vamos preservar o que vamos precisar de um pouco mais tempo. Então eu tenho uma canch de jar onde eu vou estar. Enquanto, se nós vamos em um canch de jar em canch de jar, ele vai crescer muito mais além de pular de jar Então, eu vou colocar um canch de jar na cancha de jar e nós vamos fazer um pouco de receita e nós vamos usar uma vaca Então, você pode criar um bem Negro Convimento comalalho ninho, que nós podemos chamar de raxiabra. Você pode criar um bom trabalho na sua vida. Você tem uma maneira bem saudável, muito bem como esta é. Escuta e boração de quente. Então, também podem criar um vídeo para fazer o que eu gostei dessa recepção. Como você achou? Então, se você gostou, então você gostou de fazer um vídeo, clique no meu canal e não esqueça de agradecer o meu canal, também não esqueça de fazer um vídeo novo e eu vou deixar um vídeo novo, então você vai receber um vídeo novo.